E aí, vou pedir para a produção já colocar a Searla aqui na tela comigo. Searla, toda noite as pessoas perguntam sobre vacinação contra a Covid. Hoje o dia inteiro foi de postos de vacinação lotados, que são as três lojas maçônicas, não é? Onde essa vacinação está ocorrendo em primeira dose. Hoje foi para as meninas, as adolescentes de 13 a 17 anos. A gente já tem a confirmação sobre amanhã? Sim, Mônica, olha só. Amanhã vai ser para os meninos de 13 a 17 anos. Vai acontecer na loja maçônica Lauro Tupinambá Valente, no bairro Bacuri. Nós também vamos ter a chamada para maiores de 18 anos. Para você que pergunta todos os dias quando é que vai ter chamada para pessoas maiores de 18 anos, amanhã vai ter na loja maçônica União e Fraternidade, que fica no bairro Jussara, e também na loja maçônica Dom Pedro I, que fica no Jardim Oriental. Lembrando que isso acontece das 9 às 5 horas da tarde, com distribuição de senhas até às 16 horas. Também continua a vacinação em segunda dose, para grávidas e puérperas, na loja maçônica Lauro Tupinambá Valente e no público geral, é na Associação Médica de Imperatriz. Se Arle, eu vou pedir para você repetir, porque toda hora a gente recebe um questionamento sobre quando tem vacinação dos adolescentes e quando tem vacinação para maiores de 18 anos. E amanhã vai ter para os dois. Então, pessoal, vai ser um dia de muito movimento, o que é muito positivo, apesar das pessoas não terem paciência para esperar. Ninguém gosta de esperar, mas é necessário nesse momento, porque essa vacinação é pela humanidade, é para sair da pandemia. Então, vamos recapitular rapidinho. Vacinação dos adolescentes vai ser onde? Loja Maçônica Lauro Tupinambá Valente, no bairro Bacuri. Só lá dos adolescentes? Somente. E dos adultos com 18 anos ou mais, qual que é a idade? Serão em dois locais. Loja Maçônica União e Fraternidade, no bairro Jussara, e na Loja Maçônica Dom Pedro I, no Jardim Oriental. Vacinação em segunda dose para o público em geral? Vai ser na Associação Médica de Imperatriz. Pronto. A vacinação em segunda dose na Associação Médica está acontecendo já há mais ou menos um mês. Então, esse local as pessoas já até estão sabendo. Então, gente, amanhã é um dia muito importante, sempre é, quando a gente fala de vacinação. Só que amanhã vai poder vacinar adolescentes e adultos. Então, se organize, vá. Lembrando que se já passou a data da sua segunda dose, ainda assim você pode ir ao local de vacinação, tomar a sua segunda dose e seguir aí a sua vida lutando também contra esse vírus. Porque, infelizmente, o vírus não vai acabar. A gente é que vai ficar mais forte contra ele por causa da vacinação contra a Covid-19. Imperatriz Online